Tô o amor passageiro que estou passando na sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje tô trazendo pra vocês a videoaula da música Agora ou Nunca Mais, música do Amado Batista Essa música não é uma música tão fácil de tocar Na questão de encaixar as notas, o tempo quer dizer, não as notas Encaixar o tempo na música, porque ela é um pouco mais trabalhada Você tem que memorizar bem a música, ter ela bem memorizada E aí você consegue entender melhor Porque se você não tá com ela bem na mente, bem memorizada O que a mão direita faz Ela é um pouquinho mais enjoadinha de encaixar Mas com prática, né, e ouvindo ela bem Você vai conseguir aprender ela também Sem problema, ok? Então, vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música Feita aqui no tom de Sol maior, né Ela usa um piano E aqui eu tenho um piano com string Isso aí é fácil, tá? Piano, piano com string E aí você junta aqui, né Pode escolher qualquer piano que você achar legal Eu tô usando aqui no SX-600, né Tô usando oitavo, octavo piano, né No SX-600, no P1 aqui, né E aqui eu tô usando o mesmo piano Mas daí com string junto, né Que fica os dois E o ritmo que eu tô usando É o ritmo do Amado Batista mesmo Tá? O ritmo que a gente tem na nossa pasta de ritmo do Amado Batista, né Que é o ritmo dessa música mesmo Agora ou nunca mais, né Ó Ele já é próprio pra essa música Já tem esse piano que fica trabalhando aqui, ó Então ele complementa a outra parte que falta O ritmo fica bem A música fica bem completinha Ok? Vamos lá Videoaula aqui Começa aqui, ó Começa aqui, ó Vai e repete de novo Vai e repete de novo Aí vem aquela parte Então assim, ó Ela não é difícil, né Mas a... Então o que tem de difícil? É você encaixar ela dentro do tempo Porque ela é meio... Dá uma passada meio contra o tempo ali, né Então essas partes que você só tem que cuidar Assim é bem fácil, né A parte de fazer Mas a parte de encaixar no tempo que é mais difícil, né Mão esquerda aqui, então Começa no sol, né Começa no sol, né Vé Sol As vezes essa parte é mais fácil você olhar na parte inicial que a gente tá fazendo Pra você ver a hora das trocas Mas teoricamente são uma troca por ré e volta pro sol Daí o ré novo e sol São duas trocas aqui no meio Bem fácil de fazer Então não é... Essa parte não é difícil, né Então é só seguir dessa forma, né Fazer certinho aqui as notas Não tem... E praticar bastante, não tem erro Tá? Ok? Então esta é a videoaula de hoje